Boa tarde, boa noite, mais uma vez aí quem vos fala aí é o Carlos Maggioli, venho mais uma vez aí com um videozinho, tá? Mostrar um box aí sobre a mercadoria que eu recebi do AliExpress, eu queria, eu gostei dessa mercadoria, foi baratinho, entendeu? E eu quero fazer um box dela e mostrar pra vocês, acompanhando aí, eu acho muito interessante E aqui no Brasil eles vendem essa mercadoria muito caro, muito caro, tá? Já já tô voltando aí, vou pegar o equipamento para abrir, uma paradinha porque eu tive que pegar o instrumento para abrir É, eu tava esperando essa encomenda, ela demorou 30 dias pra chegar, 30 dias É, e pra mim eu acho legal, entendeu? Porque aqui no Brasil eles vendem muito caro isso aqui, no Mercado Livre Essa encomenda aqui eles vendem a faixa aí de 20, 25 reais, entendeu? E isso aqui eu achei muito interessante e achei baratinho Vou botar o link lá pra vocês lá, da onde que eu comprei Entendeu? Vai ficar lá e vocês querendo Só clicar, tá? Opa! Ah, onde abri, hein? Também? A tesoura tá cega? Vamos abrir aqui Consegui abrir, consegui Aqui é uma coisa muito esperada, já aqui, ó Maneiro, rapaz Ah! Kitzinho Kitzinho pra cravos, espinhas Tira cravo, né? Nada de espinha, não Errumeu Lacradinho direitinho, ó Aqui, ó Kitzinho, show de bola E da de lá da Da China China Entendeu? Aqui foi, aqui, ó Baratíssimo, aqui, ó Baratíssimo mesmo Um dólar e quatorze centos Centavos ou centos, né? Show de bola Show de bola Vamos olhar aqui Olha lá É, cada um pra uma finalidade, olha lá Show Show, 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 show Esse aqui é o mais, acho que é o mais usado, né? Você aponta aqui pra Abrir a A cavidade do Do cravo, né? E depois pra Espremer Aqui, essa parte aqui Você utiliza Ou forçando de um lado Ou forçando do outro Entendeu? Pra tirar o cravo Legal Aqui também, ó Show de bola Aqui no Brasil Eles vendem muito caro isso Isso aqui no Brasil Aqui na faixa Quase de vinte Mercado Livre Vinte e cinco reais Entendeu? E você Aqui, ó Show pra Fazer o furinho Onde fica o cravo Entendeu? Na pele Pra abrir o poro Os poros Pra poder Retirar o cravo Aqui eles Cobram muito caro Aí tem o frete ainda do Do mercado livre Aí você Paga caríssimo Entendeu? Mas muito interessante O número de código De rastreio Alguém se interessar aí Saber o tempo Que demorou Entendeu? Aí, ó Código de rastreio Aqui, ó Tá? Eu tô muito satisfeito Muito satisfeito Depois eu vou utilizar Eu vou encomendar também Umas máscaras Pra retirada de cravo Tá? Se vocês gostando Do vídeo aí Dá um like aí Se inscreve No meu canal Tá? Aperte o sininho Lá Pra receber notificações De novo vídeo Tá? E brigadão aí Pela atenção Tá? Um abraço aí Mais uma vez Seu amigo Carlos Maggioli Boa noite pra vocês Tchau 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 Tchau